E aí, amigos de Sernalta, pessoal, o local aqui tá seco demais, vamos fazer uma pesca magnética pra vocês aí, estamos achando coisa aí a olho nu no chão aí, porque olha, tá muito seco, você lembra quando eu vim fazer a pesca magnética, olha lá onde tá a casa, eu joguei o ímã de cima da casa, gente, olha o poste de luz lá, lá tá o poste e olha como é que tá aí, gente, muito seco demais, então vamos aproveitar aqui a água recuou, vamos ver o que a gente encontra aí nesse local, resgatando a história da família italiana que morava aí, vamos lá, pesca magnética o Jura Selva, vamos lá. Não sei se enroscou em algo ou tá vindo alguma coisa já. Olha aí, amigos de Sernalta, já veio aí uma corrente de prender cachorro, gente, e olha aqui no chão aqui, ó, ó, vou mostrar primeiro aqui a corrente de, pode ver que é uma corrente aí de animal aí, ó, corrente de prender cachorro, e olha aqui no chão, ó, é uma peça aí, eu acho que deve ser peça de sensor de carro, alguma coisa aí, e olha aqui, ó, olha que legal, mostra aqui a cena aqui, cameraman, pro pessoal, dá uma olhadinha aqui, gente, ó, ficou sinalzinho dela no chão. Olha aí, ó, achando coisa aí fora da água, e com certeza, né, tava dentro da água, né, mas aí com a água abaixou, aí, ó, já encontramos uma ferradura fora da água, aí, pessoal, que legal. Então tem muita coisa aí, gente, vamos dar uma olhada aí, aqui, ó, aparelho de cenocas, aí, ó, isso aqui que eu falo que é resgatar a história do local, né, isso aqui com certeza um detectorista passou aí, né, aqui, ó, tá escavado aqui, eu acho que no detector pegou isso aqui, ó, e deve ter arrancado isso aqui do solo, ó, olha aí, ó, um par de botas aí, esse é antigo, hein, gente, combinou aí, cara, com a ferradura aí, ó, fica o comentário de vocês aí, vamos ver o que que a gente encontra nesse local aí, vamos lá. Mais uma jogada aí, pessoal, vamos ver o que que a gente tinha resgatado aí. Gente, mas tá seco demais aí. Olha, imagina o tamanho da árvore que não tinha no meio do lago aí, gente. Opa, já pegou alguma coisa lá. Opa, enroscou aqui, ó. Epa, já enroscou, gente. Caiu. Olha aí, ó. Mais uma ferradura pra coleção. Aí, ó, só a segunda ferradura, a gente não... Não vai levar... Deixar por aqui. Olha aí, pessoal. Mais uma ferradura aí pra coleção, segunda ferradura já que a gente encontra. Uma em cima pra fora da água e a outra dentro da água, aí, ó. Opa! Coisa do gira, céu. Olha aí, ó. Esse é bom, hein, no ímã. Gente do céu, pra você quando eu pescava... Quando eu ia pescar, bagulho... Opa! Quando eu ia pescar, eu me enrolava mais um zol do que pescava. Ó, gente. Tá vendo coisa aqui, ó. Olha aí que legal. Isso sim é uma pesca magnética, hein. Olha aí, ó. Duas... Dois materiais aí, ó. Dois objetos aí, ó. Uma... Parece aquelas molas que vai em... Em cama, sei lá. Ó, o que que é isso aí. E... Um gancho aí. Olha que legal. Parece um bico de um pássaro, ó. Também não lembro. Eu acho que... Se eu não me engano, isso aqui é aqueles negócios que... Prende no pé das vacas aí, quando vai tirar leite. Sei lá. A gente não sabe de nada. Fica o comentário de vocês aí, ó. Dois objetos aí. Essa foi funda. Essa foi longe, hein. Essa foi longe. Opa! Eu acho que enroscou no suíbo, hein. Quem que vai entrar na água? Você também, né, ou eu? Eu não vou entrar, não. Não, tá vindo. Eu acho que... Não, não enroscou, gente. Ó, tá vindo alguma coisa lá, ó. Aí, grande. Olha lá, ó. Consegue pegar daí, caralho? Escapou. Ó, pessoal. Vê? Tem uma altura ali, alguma coisa grande. Escapou ali, ó. Aí, eu entro na água. Vou entrar na água lá, gente. Ó, tem uma coisa bem grande ali, ó. Opa, veio. Olha lá, ó. Tá soltando. Tá soltando. Ó, mais uma vez. Se não conseguir, eu vou entrar na água. Eu pensei que tinha enroscado, mas o negócio é grande, gente. Tá vindo. Opa, essa é a emoção, hein. É, nada é fácil. Ali, ó. Tá vendo ali? Dá quase pra entrar, pegar com a mão. A água tá gelada, gente. Se não, eu já tinha trago lá. Olha lá, ó. Porra, que legal, cara. Olha ali, ó. Aí, gente. O que que é isso? E agora não veio pelo ímã. Veio enroscado ali, ó. O que que é isso? Ah, não veio pelo ímã, assim. Olha lá, ó. Ela contou no ímã, meu. O que que é legal, gente? Olha aí, ó. Dá uma olhada nisso daí. Uma matraca de planta milho aí, gente. Olha aí, ó. Não acredito, gente. Dá uma olhada nisso daí. Aquelas... Eu conheço por matraca. Não sei vocês aí, né? Nossa. Isso aqui é muito lindo demais. Eu conheço por matraca, gente. Não sei vocês aí. Aí, ó. Que legal, ó. Dá pra recuperar ela aí. Dá pra deixar no... Dá pra deixar pra decoração. Ela é muito linda demais. Porra, que legal. Coloca o milho aqui dentro, ó. Pra quem não conhece, aí. Coloca o milho, o feijão aqui dentro. E faz isso aqui, ó. Pra plantar. Top demais, gente. Legal, hein? Fica aí, ó. Com esse belo achado aí. Vamos ver o que que a gente encontra mais nesse local aí. Olha aqui, amigos heraldas. Encontramos mais um material aí. Que é... Com certeza aqui tinha muitas casas italianas aí. Encontramos um pezinho de uma bota aí, ó. Olha que bonitinha, cara. Tem até uma marquinha ali. Não sei se é uma cavelinha que tem ali, ó. E... E tá com chulé ainda, hein? Olha aí, pessoal. Que legal, hein? Vou fazer um brinde pra vocês, essa botinha aí. Vamos lá. Vamos fazer mais uma jogada aí. Onde é que a gente resgata aí? Tem coisa aí de barramada, hein? Opa. Opa, acho que é madeira. Tem algo ali enroscando ali, mas eu achei que é madeira. Vamos ver lá. Vamos descobrir já. Não, não é madeira. Veio a madeira, mas veio mais alguma coisa junto com a madeira. Olha aí, meus heraldas. Mais um objeto aqui. Esse aqui eu sei o que que é. Aqui, pelo jeito, é uma... É um varão de balança aí. Vê se eu tô certinho, tá certo aí, pessoal. Olha os detalhes aí, ó. Muito legal mesmo. Aqui, acho que vai o peso aqui. Não, aqui vai a mercadoria. E aqui vai um... Um peso aqui, ó. Olha, que legal, gente. Isso sim é resgatar a história. Olha aí, ó. Mais um aqui em cima. Acho que esse aqui vai pendurado no teto da parede. Vamos lá. Vamos ver o que a gente resgata aí. E aqui tem a numeração, ó. A numeração dos quilos aí, gente, ó. Olha lá, ó. Um quilo, dois quilos, três quilos. Acho que é isso daí, ó. Tem a numeração aí que vai a parte do... Meio quilo, um quilo, dois quilos e meio. Quem já usou uma balancinha dessa aí, deixa os comentários aí. Vamos lá, hein, minha. Opa. Essa enroscou, gente. Ou enroscou, ou tem alguma coisa grande lá. Vamos ver. Pra você que pegue em alguma coisa, a gente acha que enroscou. Aí, ó. Tem alguma coisa, não falei? O que que é isso, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Parece aqueles negócios de escravo, gente. Vou mostrar aqui, pessoal. Esse é grande, hein? As bolas daqui... Não é... Aí, meu geralto. É mais um negócio de balança. Aí, ó. Mais um material de balança. Enroscado numa corrente, aí, ó. Olha, que legal, gente. Com certeza, você... Devia ter algum armazém, alguma coisa por aí, porque... É... Olha aí, ó. Que legal. Quantos anos não tá rodando isso aí, ó. Isso aqui também é um peso de balança. Só que eu não sei aonde ela vai. Mas, pelo jeito aqui, dá pra ver que é um peso de balança. E mais um pedaço de corrente também, aí, ó. Que legal, hein? Duas coisas, sim. Sensacional. Aquele lugarzinho que deu sorte. Deixa eu ver se não tem mais nada lá. Olha aí, ó. Olha que cenário lindo aí, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Dez cruzeiros, aí, ó. Mil novecentos e oitenta e... Noventa, oitenta... Ó, mil novecentos e oitenta e sete, gente. Olha que lindo que ficou esse cenário aí, ó. Isso aqui é muito bonito, gente. Ó, vê uma tarraxinha ali em cima. Os preguinhos que já estavam, esses pregos aí. Então, uma moeda de dez cruzeiros aí, ó. Isso, sim, é resgatar a história aí, ó. Aí, amigos cenaltas. Fiquei puxando o ímã de um lado pro outro aí. Veio um monte de lixo aí, mas olha o que veio aqui no meio, gente. Vou mostrar aqui pra lavar aqui, ó. Vem cá, câmera, vem. Ó, um pedaço de corrente. Mais uma moeda... Acho que é moeda corrente aí, ó. Cinco cruzeiros. Um pescador perdeu aí. Mais uma moeda de dez centavos. Muito prego. Olha o perigo aí, hein. Entrar na água aí, né. E essa aqui já tava aqui com a moeda de dez cruzeiros. Mas valeu a pena, hein. Valeu a pena. Já veio mais algumas moedinhas aí. Vou fazer mais esse arrastão uma vez aí pra ver se vem mais alguma coisa aí. Olha aí, meus genaltas. Fiz mais um pouco de arrastão aí, ó. Encontramos aí mais... Duas moedas aí, uns pregos aí, ó. Alguns pregos. É, alguns pregos, gente. Olha aí, ó. Então, mais uma moeda de dez cruzeiros. Que ano que é essa aí? Oitenta e dois? Não, essa aqui é mais nova, né. Mil novecentos e oitenta e dois aí, ó. Mais de dez cruzeiros, mil novecentos e oitenta e dois. E essa aqui, quinhentos cruzeiros, mil novecentos e oitenta e seis. Então, essa aqui já é um pouco mais antiga aí, ó. Mil novecentos e oitenta e seis. Mas valeu a pena. Muito vento, a gente ia ficar mais aí. Mas muito vento, tá atrapalhando muitos vídeos aí. Vamos voltar com certeza, uma hora que o tempo estiver melhor aí. Que não pegue tanto vento pra vocês aí. Falou, pessoal. Eu fiquei com esses belos achados aí. Vamos voltar aí com certeza. Esse local aí, fazer mais uma pesca magnética. Fazer mais uma limpeza aí, essa barragem aí. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pela participação de vocês aí. E aí